Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje vou trazer aqui para o canal uma receita maravilhosa que eu amo de paixão, que é o rocambole. Bom, alguns conhecem como rocambole, eu chamo de pão caseiro recheado mesmo. Então vamos a ver como eu faço? Gente, super fácil de fazer, vamos lá? Aqui eu tenho 500 ml de leite, vocês podem também estar colocando 250 ml de água e 250 ml de leite, tá bom? Então 500 ml de leite, dois sachês de fermento biológico cego instantâneo, Eu gosto de colocar dois para tanto pão, rocambole, para ficar bem mais fofinho, tá? Eu acho que quando a gente coloca só um, demora demais para descer, o pão não fica tão macio. O meu leite está bem morninho, não pode ser quente, viu gente? Ele muito quente, não vai fazer o fermento fazer efeito, como se fosse uma madeira de nenê, tá? Dois ovos inteiros, 100 ml de óleo, 3 colheres de sopa de açúcar, E uma colher de sopa rasa De sal Só um estanchinho que eu vou limpar aqui e já volto com vocês. Pronto. Ó gente, a farinha até dar o ponto, normalmente uso 1 kg de farinha. Vou começar a mexer aqui na bacia, Depois coloco na pia para sovar. Gente, seu cambole fica maravilhoso, Macio, fofinho. Eu vou fazer com recheio de presunto e mussarela. Mas vocês podem fazer com calabresa, Fazer um peito de frango desfiado, bem temperadinho, E rechear também. Sardinha, até mortandela fatiada fica bom, tá? Comprei essa bacinha aqui, gente, no mercado, paguei baratinho. Pensa numa vasilha boa, porque ela tem tampa. Nossa, o pão fica maravilhoso. Cresce super bem. Se vocês tiverem uma tapuera grande, com tampa, faça nela, viu? Ou se não, pode fazer uma bacia e cobrir com um pano de prato. Sempre é bom ter um pouquinho a mais de farinha de frigo, viu gente? Que também vai depender do tamanho dos ovos que vocês vão usar. Ou também, às vezes precisa, Pra polvilhar na bancada, pra abrir a massa depois. Ó, já vou pôr a mão na massa. Minha mão já está lavadinha. Vou colocar aqui na minha pia, que também já está lavadinha. É mais fácil. Essa massa aqui, vocês podem fazer pão caseiro também, sem recheio, viu gente? Fica uma massa perfeita, fofinha. Aqui o trigo, é até parar de colar nas mãos, tá bom? Não pode deixar a massa muito dura. Parou de grudar, tá no ponto. Importante também, é sofar bem, tá? Vou pausar a câmera, pra me sovar, senão o vídeo fica muito longo. Vou sovar por uns 10 minutinhos e volto com vocês. Ó, gente, voltei pra mostrar pra vocês. Sobrou tanto o suficiente, ó. Olha. Pra polvilhar a pia depois e a assadeira. Então, é 1 kg de farinha mesmo, tá bom? Falei pra vocês que ia sovar por 10 minutos, mas nem precisa. Sobei por 5, olha que massa linda. Olha. Agora, vou colocar nessa bacia que eu estava usando, vou tampar ela e esperar a massa crescer. Há uns 30, 40 minutinhos. Aí, volto com vocês pra gente terminar. Até daqui a pouco. Já se passou meia hora, vou mostrar pra vocês o que eu vou usar de recheio. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela e 350 de apresuntado. Eu prefiro mais a mussarela. Mas, como eu disse, vocês podem usar o queijo e a mortandela fatiada, que fica muito bom, tá? Aqui eu tenho 3 tomates picadinhos. Eu tirei a semente para não soltar água. Vou temperar com um pouquinho de sal. E orégano, que eu gosto muito, que dá um sabor gostoso. Mas, quem não gosta, não precisa colocar orégano, tá? Ó. Uma filha rasinha de orégano. Quem quiser, pode fatiar os tomates também em rodelas finas, tá? Só que aí, vocês cortam ele e deixam numa peneirinha pra soltar a água, tá bom? Então, fica muito bom também por ser cebola picadinha. Mas, aqui em casa, são meio chatos pra comer. Então, vou fazer sem a cebola. Ó. E aqui, eu tenho algumas azeitonas picadas. Mas, é opcional, tá bom? Então, pegar a massa. Ó. Já passou 30 minutos. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, só pra não grudar. Ó. Olha que massa linda, gente. Eu vou fazer... Ah, eu acho que vou fazer uns três socamboles. Vocês podem fazer dois bem grandão também, se preferir, tá bom? Não vai sair do mesmo tamanho, porque é pra comer aqui em casa mesmo, viu, gente? Agora, se for fazer pra vender, vocês pesam. Deixa eu voltar duas massas aqui. Vou fazer um pra vocês verem como é. Depois dos outros dois, eu pauso pra o vídeo não ficar tão bom. Aí, tiro o ar da massa. E abre com o rolo. Quem não tiver um rolo, pode usar uma garrafa mesmo, viu, gente? Que tá certo. Tá certo. Vem. Tá certo. Tchau. 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 Vamos lá. Ó, já abri a minha massa. Agora eu vou começar a rechear. Vou colocar a mozzarela. Gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Vocês têm que deixar pelo menos dois a três dedos, ó. Ó, todos os lados, tá bom? Para que grude o recheio, depois o pão. Senão, ele não vai colar, tá bom? Ó. Fica maravilhoso. O tanto de recheio aqui é a gosto. Ó, tá vendo que eu deixei a beiradinha de todos os lados? Muito importante isso, tá bom? Agora a mozzarela. Gente, eu amo isso aqui. Tô fazendo hoje de manhã e vai ser o nosso almoço. Nem vou querer fazer almoço hoje. Agora a gente espalha tomate aqui por cima. Não sei se eu falei, eu usei três tomates, tá bom? Aí você arruma com as mãos mesmo. E coloca um pouco de azeitona. Se não tiver azeitona, pode fazer sem, que fica bom, tá bom? Gente, isso aqui é muito bom. Se vocês nunca fizeram, eu faço, viu? Agora vamos enrolar. Vou dobrar primeiro. Essas pontinhas aqui, ó. Ó. Agora é só vir fechando. Ó. Não tem erro. Ó. A massa fica super boa pra trabalhar. Ó. Vocês fechando aqui, não vai vazar recheio. Essa parte aqui, vocês fechem bem ela com as mãos, assim, ó. Pra não escapar o recheio depois, na hora que estiver assando, tá bom? E ela tem que ficar sempre do lado de baixo da assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira. untei com um pouquinho de óleo e trigo. E aí, gente, acho que eu fiz muito grande. Eu tenho que fazer assim, de travessado. Ó, vocês arrumam bem. E aí, gente, fica perfeito. Não me canso de falar, porque é bom demais mesmo, tá bom? Ó. Olha que lindo. Vou fazer os outros e volto com vocês mostrando. Gente, já enrolei. Olha, deu três socamboles grandes. Falei que ia fazer pequenos, mas não deu. Tive que fazer de comprido, né, na assadeira. Olha que maravilha. Olha isso. Agora eu vou tampar com um guardanapo e esperar mais uns 30 minutinhos. Aí volto com vocês para levar ao forno. Até já. Gente, já liguei meu forno em 180 graus. Meus pães ficaram crescendo durante 35 minutos. Quando você ver que já está bem fofinha a massa, mais leve, já pode pôr assar, tá bom? Aqui eu coloquei uma gema e um pouquinho de leite. Só para dar uma corzinha mesmo no pão, tá bom? E o tempo de assar varia muito de forno para forno. De 30 a 40 minutinhos, tá bom? Quando vocês verem que ele está bem douradinho, já vai estar pronto. Depois eu falo para vocês quanto ficou no meu forno. Vou passar em tudo e já volto. Ó, já passei. Vou levar a assar. Ficando pronto, volto mostrando para vocês. Gente, acabou de assar. Faz uns 5 minutinhos. Olha, no meu forno ficou durante 35 minutos. Mas como eu disse, depende de forno para forno, né? Quando vocês verem que ele está bem douradinho assim, ó, ele estará pronto. Gente, está super macio, a maior delícia. O certo seria esperar ele esfriar mais, né? Mas como sou teimosa, vou cortar um pedacinho para vocês verem. Gente do céu, que delícia. Gente, está muito quente. Olha isso, gente. Olha isso. Se não dá água na boca. Gente do céu. Olha. Super fofinho, cheiroso e com certeza muito saboroso. Vou colocar aqui para bater uma foto. Olha, gente. Nossa, não deixem de fazer, viu? Vale muito a pena. Então, esse foi o vídeo. Desculpa a demora, porque o vídeo foi longo, mas quis fazer o passo a passo para vocês. Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado.